Um grave acidente registrado em Timor Agora há pouco nós mostramos um que foi ocasionado por uma perseguição E ao vivo o Chico Filho vai trazer mais um acidente, Chico, é isso? É outro acidente, Chico Filho? Cadê você, Chico Filho? Você tá trabalhando na S-Trans, no Detran, que diabo é isso? Toda hora você tá trazendo um acidente, o negócio tá brabo, né Chico? Boa tarde, garoto! Boa tarde mais uma vez, Beto Rego Boa tarde pra você que tá chegando agora, aqui no Balanço, será o meio-dia Voltamos a falar ao vivo, Beto, só que desta vez aqui no bairro Cidade Nova 1 Da Avenida 2, aqui em Timor Beto, infelizmente o acidente que aconteceu aqui Acabou vitimando de forma fatal um jovem de apenas 23 anos de idade Identificado como Gustavo Gonçalves A informação, Beto, meu amigo telespectador É que o Gustavo, ele trabalhava em uma fábrica de colchões Ele retornava para casa, para o horário do almoço, Beto E infelizmente, neste exato ponto aqui da Avenida 2 De acordo com as informações que foram nos repassadas por populares e familiares aqui no local Um caminhão fez a ultrapassagem da moto do Gustavo E infelizmente, durante esta ultrapassagem O Gustavo acabou caindo da motocicleta porque provavelmente o caminhão tenha triscado na moto E aí o Gustavo caiu, os pneus do caminhão acabaram passando por cima da cabeça do Gustavo É claro que tudo isso vai ficar comprovado após todo o trabalho pericial Que inclusive já iniciou aqui no local onde aconteceu o acidente Beto, é uma cena muito forte de se ver Porque infelizmente, a gente vê o corpo do Gustavo ali O jovem de apenas 23 anos de idade Ao lado da motocicleta Seus familiares se encontram aqui no local As pessoas estão muito abaladas com o que aconteceu A informação, Beto e o amigo telespectador Que o motorista do caminhão teria tentado fugir aqui do local Mas logo ele foi capturado e conduzido para a delegacia Você deve estar vendo aí na sua tela neste momento Uma foto em vida do Gustavo Inclusive montado nesta mesma motocicleta Ou você deve estar vendo imagens anteriores Ou imagens inclusive protegidas por algum efeito Porque infelizmente, Beto e amigo telespectador Com a violência do acidente Com o caminhão que acabou esmagando a cabeça da vítima Miolos ficaram espalhados aqui pelo asfalto E a gente está tentando o máximo Tentando preservar essas imagens Para não chocar tanto o telespectador Que nos acompanha neste momento E é claro, em respeito à família e à própria vítima Que é o Gustavo, que acabou morrendo neste acidente Beto e amigo telespectador A gente vai tentar uma aproximação com os familiares dele aqui Mas a gente não sabe se a gente vai conseguir a fala de alguém Até porque as pessoas estão extremamente abaladas Constornadas com o que aconteceu E é claro, não é por menos E a gente vai com todo cuidado Respeitando este momento Em que a família, infelizmente, está passando agora Você é um familiar aqui do Gustavo? Sou, sou amigo dele aí Amigo dele? É isso O que você ficou sabendo do que aconteceu aqui? Não, não fiquei sabendo de nada Só cheguei da escola Aí o meu padrinho me deu a notícia Pediu para me buscar a irmã dele Para dar a notícia para ela Aí eu peguei e cheguei Ele já estava aí, deitado Gustavo, ele era casado, Gustavo? Tinha filhos? Não, ele namorava com a menina Um jovem de apenas 23 anos Futuro grande pela frente Ele conversava muito em relação ao futuro dele com você, amigo? Não, ele era meio que reservado Eu não conversava muito sobre essas coisas Mas, estava lutando aí pela vida dele aí Trabalhava aí Queria comprar até uma moto nova aí para ele Mas, infelizmente, não deu Você pode dizer o seu nome, por gentileza? Meu nome é Tiago O Tiago, né? Amigo do Gustavo A gente percebe que o Tiago, inclusive, está emocionado Porque começou a falar, né? Sobre a sobrevivência A aproximação que ele tinha com o Gustavo E é claro que não é por menos Beto e amigo telespectador O Tiago, aqui, inclusive Já se encontra emocionado Porque recebeu a notícia E chegou no local E encontrou o amigo dele Já sem vida nessas condições Beto e amigo telespectador Infelizmente, não era uma notícia Que gostaríamos de estar passando Para o pessoal de casa, né? Mas, a gente cumpre a missão De divulgar e levar a notícia E informar os fatos Para os telespectadores Você acompanha mais informações Sobre este e outros assuntos Acessando o portal de notícias A10mais.com E, é claro Também na programação da TV Antena 10 Oi, Beto Ô, Chico Eu tenho uma pessoa ali no celular Eu não sei se é parente dele, do rapaz Tem uma pessoa lá no celular Sentada lá, chorando Será que é parente dele lá? Não, é lá dentro do Lá dentro daquele negócio Onde estava o rapaz O rapaz ali Onde estava o amigo dele É perto do frigorífico ali na esquina Corta lá pro Chico Sim, sim É alguém da família, é Chico? Então, sim, Beto São As pessoas Elas estão aqui nesse local É claro Uma sombra Sol, né Escaldante Estão aqui protegidas nesse local O Chico Na verdade são pessoas São pessoas da família São pessoas da família do Gustavo Oi, oi Beto Pois não Alguém quer falar alguma coisa aí? Está um momento muito forte, né? Não sei se alguém quer falar Então, Beto Nós tivemos No momento em que nós chegamos Aqui no local Nós conversamos um pouco Com os familiares, né? Do Gustavo Eles não querem falar E as pessoas estão Da família Estão muito abaladas Com o que aconteceu Tem um rapaz bem aí Que está com a camisa de time Um rapaz bem aí É o Ceará Pergunta pra ele Se esse trecho é perigoso Às vezes Vem aí, volta bem a câmera aí Volta bem aí Um rapaz que está com a camisa de time Ele está bem aí É um senhor Tem um cabelo preto Abre a câmera aí Aqui é o Tiago Não, não O Tiago que acabou de falar Com a gente, né? Não, não, não É um senhor Um senhor que está com a camisa de time Esse outro rapaz aqui Esse outro rapaz bem Qual o nome do senhor, por gentileza? Moisés É o Ceará Você mora aqui na região? Eu moro aqui na feirinha Eu sou muito amigo do Beto Ele está assistindo É, é o Moisés Pergunta pra ele Se não é perigoso Na loja direta Ele falou É triste, né? Ver um negócio desse Viu, Beto? Ele não é parente nosso Mas é conhecido de nós Entendeu? Nesse trecho aqui O senhor sabe informar Se costuma acontecer Acidentes com frequência? Não Meu filho já levou Uma queda de moto aqui Do outro lado Meu filho já levou uma queda Mas foi Porque é muito apertado aqui Entendeu, Beto? É muito apertado aqui Muitos caminhões passam Carro estaciona Do lado aqui Então é Acontece Aqui com o lá Acontece Beleza Esse tipo de coisa Diz pro Moisés aí Que eu estou mandando um abraço pra ele Viu? Primeira vez que a gente Tá vendo Ok O Beto está mandando um abraço pro senhor Tá bom Outro, Beto Pra você Tá junto, viu, Beto? Nós estamos primos Quanto mais informações Você acompanha na programação Da TV Antena 10 Ô Chico Nós somos o primo Ele é da família Feitosa Dos Feitosa do Iamuns Que a minha mãe dizia Que eu era parente dos Feitosa do Iamuns E ele é Feitosa também Parente dos Feitosa do Iamuns Lá do Ceará, viu? É o Ceará Obrigado aí, Chico